Convido para tratar do tema Gratuidade da Justiça, o excelentíssimo desembargador Amarildo Carlos de Lima. Uma palavra à desembargadora Tereza Regina Kotoski. Nosso colega desembargador Amarildo Carlos de Lima, bacharel pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, a cidade mais importante do Paraná, com um sotaque bem diferenciado. Pós-graduado em processo de trabalho pela Associação Catarinense de Ensino, Faculdade de Direito de Joinville, fez mestrado em Ciência Jurídica pela FURB Univale, é mestre, professor da graduação e pós-graduação da Faculdade SESUSC e autor de diversas obras e artigos, destacando a ação civil pública e sua aplicação no processo de trabalho e a aferição do assédio moral nas relações de trabalho. Então, passo a palavra ao nosso palestrante do tema Gratuidade da Justiça. Bom dia, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com os colegas. Quero saudar a nossa colega desembargadora Kotoski, aos demais desembargadores aqui presentes, a doutora Gisele, Gilmar, Roberto e Roberto. Às vezes dá alguns problemas lá na turma, quando a gente fala Roberto, dava um problema, porque o Roberto não está mais na turma agora. Mas fala o Roberto e é outro Roberto. e é assim por diante. Mas tem o Simplesmente Roberto e tem o Roberto. Para quem não sabe, o Simplesmente Roberto decorre de uma obra, uma produção musical, lá dos anos 90, e que leva o título de Simplesmente Roberto. E diria mais, diria que ele ficou muito bem na foto postada aqui no grupo pelo Marcel, dizendo assim, manda o prender mesmo. Então, manda o prender mesmo. E ontem, eu estou de molho. Na verdade, estou com uma gripe que me pegou. Então, tem vacinação da gripe? Por favor, vão lá, tome a vacina, porque... E também estou com algum problema no meu pé. Mas, enfim, estou aqui. E ontem eu estava assistindo, entre assistir a sessão do STF e aquele jogo ruim do Real Madrid e Juventus. Então, eu ficava em casa mesmo. E aí eu tive a oportunidade de ver lá algumas manifestações. E, assim, essa coisa do... Mando prender mesmo aqui, a referência à prisão. Claro que não foi essa a afirmativa, mas a referência à prisão me lembrou o debate ontem do Gilmar Mendes e demais ministros do STF. Na verdade, todos têm as suas razões, como diria o juiz decano por muito tempo aqui, que foi o doutor Cassiari, ele dizia que todos têm as suas razões. E é verdade. Mas a temática do momento é justamente a questão da segurança jurídica, que o Roberto tocou muito bem aqui. que hoje nós não temos mais IUJ. Foi embora a nossa IUJ. Nossa jurisprudência evoluiu muito com a implantação do IUJ, porque nós fomos forçados. Nós estávamos numa situação de conforto, cômoda, coisa e tal, e não aprovávamos súmula, não sei por quê, porque existia uma resistência. Enfim, todos têm lá os seus motivos. Mas com a IUJ nós passamos de quatro, cinco, seis, não sei quanto, para cento e tantas súmulas. Nem sempre observadas pelo primeiro grau. É verdade, mas na sua maioria, sim. E, às vezes, até não observada por nós mesmos, o que aí é muito pior. Mas, enfim, a segurança jurídica foi a temática. E hoje nós... Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, que esse debate aqui é importante para a gente refletir justamente sobre isso. Porque nós todos somos democratas. Vivemos a democracia. O STF vive a democracia. E essa democracia é exatamente igual àquela democracia que nós tínhamos em Joinville, uma época que eu tentei ainda, recém, chegando de Joinville, coisa tal, cheia de aspirações e inspirações também. Eu tentei reunir o nosso povo lá para a gente tentar uniformizar. A gente vai uniformizar os nossos procedimentos e entendimentos, coisa tal. E aí eu comecei a entender o que é a democracia. Democracia é exatamente aquilo que eu penso. Democracia vale, desde que prevaleça, o que eu penso. Então, isso confronta diretamente com a segurança jurídica, que nós temos que ceder em nome da segurança jurídica. Hoje o ministro Alexandre Ramos trata muito bem dessa questão. quando ele participou de comissões do CSJT, TST, justamente dando conta do número de ações que nós temos, muitas em decorrência da falta de uniformização dos nossos entendimentos. Mas, enfim, voltando, então, o meu tema é a gratuidade da justiça. Acertei? Temos 20 minutos, mais 40, e assim por diante. Acho que nem precisa tanto. O tema é simples, vocês vão verificar aqui. Você resolve em 10, 15 minutos. É simples, mas não muito, na verdade. Porque, só a respeito de um processo nessa semana, nós ficamos 40 minutos debatendo a respeito. mas o nosso debate, esse debate é quando pede-se não vista, pede-se destaque. Pedimos destaque normalmente ocorre quando as partes e advogados já não estão mais presentes. Então, a gente fica até mais à vontade para dizer algumas coisas, também não está sendo televisionado lá para o Brasil todo. Então, não é verdade que eu chamei o doutor Roberto de Cruel, nem o doutor Gilmar de Gilmar Mendes. Gilmar Cavalete e Gilmar Mendes. O que seria? Bom, comparado ao ministro do STF, seria um elogio. Mas, enfim, não fiz isso. Não fiz isso. Mas, ali, na verdade, surgiram algumas questões que nós vamos ter que encarar e começam a aparecer aqui. Por isso que eu estou trazendo aqui algumas considerações da lei, propriamente dita, literalmente, e algumas questões que estão aparecendo aqui para a gente trocar alguma ideia. Porque, de repente, eu posso estar totalmente errado. Eu sou muito, assim, procuro defender as minhas posições e os colegas sabem disso, inclusive no Tribunal Pleno, quando debatemos a respeito de formação de jurisprudência, de suma, eu acho que a gente tem que debater nesse momento e, até o final, defender as suas posições. mais uma vez, sumulado, está sumulado. Até que mude a jurisprudência, a questão está resolvida. E aí, um voto de louvor à ministra Rosa Weber, esteja quem estiver do outro lado, Papa Francisco ou Fernandinho Beramar. não interessa quem esteja do outro lado. Nós temos uma jurisprudência formada em termos de STF e deve ser respeitada até que a coisa se altere. Aqui no nosso regional, também não é muito diferente. Nos nossos debates, não é muito diferente. Agora, quando eu me deparo com um autor que dizia lá que ele recebia 3 mil reais, ou 3.500 reais, num contrato informal, justamente ele buscava o reconhecimento do vínculo empregatício, e o cidadão tem uma motocicleta 2001, quase chegando à maioridade. Ano que vem chega a maioridade, vai fazer 18 motocicletas dele, vamos comemorar, inclusive, sem desistir. E Kazinski, motocicleta 2001, Kazinski, você sabe o que é uma motocicleta Kazinski? Alguém tem motocicleta aí? Quem já teve motocicleta? Quem já teve a motocicleta Kazinski? Ninguém. E uma Brasília Amarela, o 1979? Ah, não, Amarela foi por minha conta, desculpa. Uma Brasília, a Brasília 1979? O meu sogro teve uma Brasília, devia ser 1978, 79, aí. Quando ele comprou, ele não dirigia, ainda por cima, eu olhei para ele assim, e agora o que você vai fazer? Não sabia, ele estava contente com a stock, tinha conseguido comprar uma Brasília, isso há algum tempo. Eu não sabia se eu parabenizava, ou se... Enfim, eu fiquei na minha. Ele ficou com aquela Brasília, eu acho que uns quatro meses, já detonaram tudo, ele já passou para frente, deve ter perdido dinheiro com aquilo ali. Então, nós estamos falando de uns dez anos, quinze anos isso. Hoje, o cara que tem uma Brasília, 1979, e uma moto Kazisky a atingir a maioridade, me parece que isso é uma prova absoluta de pobreza. Ou não? Então, era esse o debate. Por que eu estou trazendo essa situação concreta? e pedindo escusas, porque, obviamente, eu estou aqui fazendo trabalho jornalístico, e aí o ministro Gilmar Mendes diz que a imprensa é opressiva, e ele tem razão, em certos pontos. Por quê? Porque tem o microfone na mão, então eu estou dando uma de imprensa aqui, e os colegas estão ali sem a possibilidade de argumento, então me desculpe por isso. Mas, essas questões são as questões que vão aparecer no nosso dia a dia. E eu me pergunto, como é que eu não vou reconhecer que um cara desse é pobre? O cara que fez uma cirurgia na coluna, fez cirurgia lá não sei aonde, todo quebrado, e que foi condenado, no primeiro grau, a pagar mil reais de custas processuais, porque não, a ilustre advogada não fez a indicação do valor do pedido na petição inicial. E uma das perguntas que eu faço ali no nosso roteiro é justamente em que momento que nós temos que considerar essa pobreza? Pobreza em função, pobreza em função do salário que ele recebia lá, que é dois mil e não sei quanto lá, que o momento que nós devemos fazer isso é num momento considerado um momento passado, e aí entra a questão temporal também, que ele percebeu um determinado salário, é neste momento aqui, é neste momento que ele está requerendo, então essas questões na verdade elas acabam sendo muito próximas, intertemporais e o que estão aparecendo aqui no nosso regional hoje e que vão aparecer, devem estar aparecendo mais para vocês, então na verdade eu vim aqui até mais para ouvir do que para falar propriamente dito, porque vocês estão mais próximos dessas questões, elas estão aparecendo lá, agora já dá para ter um feedback aqui também, quais os encaminhamentos que estão sendo dados no primeiro grau e o que que a gente pode esperar em termos de segurança jurídica e firmar a jurisprudência. Bom, não é novidade para ninguém que existe essa súmula essa súmula essa ADI 5766 com o ministro Roberto Barroso lá é engraçado que essa ADI foi proposta ainda durante a vacaço-leges não tinha nem a lei entrado em vigor e já tinha essa ADI. Ela o ministro Barroso não deferiu a liminar e no dia 20 de 12 de 2017 mandou incluir em pauta. 6 de 4 de 2018 novamente conclusos ao relator porque aí apareceram 2.700 amigos curi e não é possível julgar essa demanda até agora. Quer dizer, nós vamos ter que enfrentar essa questão. A minha esperança é que o tribunal o STF dissesse o seguinte é constitucional ou não é constitucional. E isso se chama segurança jurídica. e nós eu pelo menos iria seguir esse encaminhamento do STF. Infelizmente até agora não veio essa questão não foi resolvida essa questão pelo STF e nós vamos ter que enfrentá-la de forma difusa. O que é bom é ruim. O que é bom de um lado e não é bom pelo outro. Não é bom pela questão da segurança jurídica mas por outro lado é bom porque o debate amadurece. Porque muitas questões resolvidas de plano pelo STF são questões não debatidas. Por exemplo, o nosso adicional de salubridade e base de cálculo. Uma questão literal que não foi debatida e da noite para o dia virou súmula vinculante. E aí a gente sabe o que dá. um disse de urgência e do outro disse que não não é assim mas enfim era uma questão não amadurecida. Então, por um lado até é bom que se espere um pouco. Agora, eu digo uma coisa certamente que o ministro Barroso não está assim tão seguro senão ele teria apreciado essa medida liminar requerida que me parece que não foi nem objeto de apreciação mas simplesmente se relegou a um segundo momento para dizer olha eu defiro indefiro me parece que ele não apreciou mas enfim está lá para julgamento no TST. E um dos argumentos da Procuradoria Geral da República era justamente esse na contramão dos movimentos democráticos que consolidaram essas garantias de amplo igualitário acesso à justiça as normas impugnadas inviabilizam ao trabalhador economicamente desfavorecido assumir os riscos naturais de demanda trabalhista impõe o pagamento de custas e despesas processuais de sucumbência com o uso de créditos trabalhistas oferidos no processo de natureza alimentar em prejuízo do sustento próprio e de sua família. Se vocês me perguntarem o que eu penso da constitucionalidade ou não eu diria que por esse argumento aqui eu não vejo inconstitucionalidade porque e aí por isso eu acho que eu fiquei colado a esse tema da gratuidade judiciária e honorários periciais justamente porque eu sempre entendi que olha a gratuidade da justiça é para acesso à justiça uma vez acessada essa justiça uma vez prestada da jurisdição uma vez garantindo o contraditório e a ampla defesa porque nós temos posteriormente já uma situação que ultrapassa esse acesso ao judiciário o acesso ao judiciário já está garantido e se o cidadão tem 50 mil 100 mil para receber lá como resultado dessa demanda não vejo qualquer problema que dele seja descontado 2 mil reais a título de honorários periciais até para que se mantenha o conteúdo ético do processo nós sabemos e eu escrevi sobre essa matéria ali no nosso livro nós sabemos que se quer tirar insalubridade se quer tirar periculosidade se inventa doença ocupacional embora essa não seja a regra essa não seja a regra muitas vezes se inventam situações para tentar constranger para tentar um acordo coisa e tal e aí não quer se voltar atrás se mantém insalubridade se mantém periculosidade quem quer pagar quem vai pagar posteriormente esses custos custos de terceiro auxiliar do juízo nesse caso quem vai pagar é a União então aí entramos na questão do conteúdo ético do processo é uma demanda que realmente desafia uma prova técnica consistente ou é um pedido que se faz porque não vai ter custos então essa é a minha ideia de que há muito tempo venho defendendo olha se tem crédito nos autos vai pagar não foi advogado muita gente aqui foi advogado eu acho que para se fazer uma demanda séria você tem que fazer uma triagem e não pegar ctrl c e ctrl v e jogar lá e pedir tudo agora também não posso pressupor que todos fazem isso todos fazem isso e aí eu diria o seguinte como regra geral não é constitucional mas nós temos que tratar caso a caso e aí nós temos que considerar Brasília Amarela nós temos que considerar a moto Kaczynski e nós temos que considerar se o cidadão no momento da demanda tem condições ou não de arcar com aqueles custos se ele não tem condição o estado tem que bancar está na constituição federal outra questão que aparece como é que eu vou provar que eu sou pobre até brinquei com eles na boa juntando sabonete tem aquelas brincadeirinhas de whatsapp apertando pasta de creme dental vou juntar foto lá não é minha isso é sintomas de pobreza sintomas de pobreza que você tem por aí então é um fato negativo é difícil de se provar como é que eu vou provar que eu sou pobre se ninguém me acredita quer dizer basta olhar para mim que já vai concluir mas no caso dos autos o autor nem está ali para nós aqui pelo menos ele nem está ali então a dificuldade é justamente essa se não vale o que eu digo não vale o que eu digo como é que eu vou provar se a minha Brasília amarela não vale como comprovação de pobreza minha moto também não vale que eu nem sei se existe ainda parabéns se existir porque a moto está resistindo então são essas as questões que nós estamos enfrentando no dia a dia começamos a enfrentar agora e o nosso debate e por isso que eu me refiro ao Google Aumento e ao Gilmar porque nós somos parceiros de longa data então não temos nenhuma dificuldade em um debate assim muito muito aberto às vezes até extrapolamos um pouco lado a lado assim depois Gilmar desculpa aí Roberto desculpa que me incendi e isso acontece mas são as questões que nós estamos que nós estamos enfrentando então aqui hoje nós temos a presunção de pobreza para quem ganha até 2.258 e 32 num primeiro momento me parece que basta declarar e aí a pobreza é presumida mas até aí eu pergunto é assim mesmo será? com relação ao nosso parágrafo quarto o benefício da justiça gratuita será concedido a parte de comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo e aí o parágrafo terceiro lá do artigo eu acho que é 98 do CPC eu não coloquei o artigo ali que diz que presume-se verdadeira alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural inverteu-se hoje nós estamos mais rigorosos do que o processo civil e outro dia o meu filho para quem não sabe meu filho é advogado está advogando se batendo coisa e tal ótimo perfeito vai buscar o caminho dele e às vezes ele me surpreende porque ele tem lá um processo e ele dizia pai eu vou pedir a penhora do salário do soldo aqui do cidadão você vai perder tempo para com isso não 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 vou pedir coisa e tal e foi estudou achou jurisprudência do STJ e conseguiu penhorar eu não sei quanto 10 20% lá do soldo do cidadão ex-militar e para penhora e satisfação do crédito em execução crédito de aluguel e nós aqui nos seus trabalhos nós temos jurisprudência formada inclusive com a minha colaboração diga-se de passagem que não estou dizendo nem que está certo nem que está errado estou trazendo apenas para reflexão dizendo que não dá para penhorar salário até acho que pelo pelo que está na lei não dá mesmo até acho que pelo que está na lei não dá mesmo mas eu estou trazendo esse exemplo para dizer o seguinte gente nós estamos ó tirei 10 obrigado nós estamos nós estamos mais rigorosos do que a justiça estadual onde as partes são iguais presumivelmente iguais então nós estamos vivendo um momento e nós vamos e eu todo o debate que eu tenho participado a respeito desses assuntos e teve um deles que eu participei com a Beatriz que ela só está aqui ou não está aqui ali é claro eu lembrava que eu tinha visto você aqui mas e uma das coisas que eu dizia na época e sempre tenho reiterado eu estou me referindo a esse porque foi um dos primeiros dizer o seguinte ó gente nós vamos ter que ter serenidade muita serenidade para aplicar essa reforma trabalhista e aí quando eu vejo que nós estamos mais realistas do que os próprios reis eu fico assim preocupado porque é bem verdade que essa lei não foi debatida essa lei pode podemos trazer muitas críticas mas nós vamos ter que aplicar e aí cabe ao nosso bom senso fazer essa intermediação então daí eu trago todas as questões aqui inclusive a pergunta que eu fiz para vocês que eu fiz não me pediram para apresentar um questionamento ali no segundo momento eu trago alguns questionamentos expondo a norma aprovada que o benefício da justiça gratuita será concedido a parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo isso também é exigido dos trabalhadores que percebam o salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da previdência social eu acho que não mas eu acho que não mas oi é uma presunção mas mais que isso em que momento está chovendo aqui gente alguém chamou bombeiro que está chovendo aqui mais que isso em que momento que deve ser considerada essa pobreza eu ganhava 15 mil hoje não ganho nada sou ilustre e desempregado vamos considerar ainda o momento anterior me parece que não junto a carteira de trabalho dizendo dizendo não demonstrando lá que o meu vínculo de emprego último foi tal não aparece mais relação formal posteriormente eu posso presumir que esse cidadão ganha mais do que 2.258 e 32 é isso né posso presumir isso ou eu tenho que presumir o contrário justamente se eu não tenho aí a coisa já começa a ficar um pouquinho mais mais embaralhada então essas questões que vão aparecer e vão aparecer primeiro já estão aparecendo primeiro para vocês e são questões importantes são questões importantes talvez 300 reais 250 500 600 mil não seja uma quantia tão considerável para nós né de onde nós viemos mas eu conheço muita gente que ganha 1.500 reais numa família de 4 pessoas e aí percapitalmente quanto que é 300 e tantos reais por mês como que eles vivem eu tenho dificuldade em dizer mas eu sei que vivem então é por isso que por isso que ontem eu fiz uma seleção lá e digo vou levar essas questões aqui para que os colegas possam refletir e pensar porque eu sei que muitos de nós e aí eu fui criticado aqui um dia não o marido esqueceu logo veio para o segundo grau hoje é desembargador e ele esqueceu logo como são as coisas lá no primeiro grau não eu não esqueci eu lembro muito bem daqueles pedidos infundados e esses pedidos infundados tem que receber sim litigância de má-fé por o caso e o doutor Gilmar e o doutor Roberto me acompanharam numa declaração de litigância de má-fé essa semana de ofício por quê? porque a parte simplesmente postulava o que ele já tinha recebido no recurso e sabe o que isso significa? significa que um tempo de um assessor nosso procurando essa matéria durante e aí uma questão meio confusa que e mais um tempo meu depois para tentar desmiuçar toda aquela situação por quê? porque existe um bendito e maldito contra o C contra o V que se pega de lá joga para cá sem nenhuma responsabilidade isso não é coisa do empregado que vai postulando tudo como normalmente se diz isso é coisa do empregador que tem um escritório jurídico que recebe por mês para prestar assistência jurídica inclusive preventiva e eu achei uma pena porque eu disse que houve sustentação oral e eu disse que eu estava aplicando a litigância de má-fé e a advogada estava na tribuna não se surgiu quer dizer não houve debate até gostaria que ela tivesse levantado a questão como não houve debate a coisa acabou passando mas essas questões é que tem que ser consideradas e que obviamente refletem na nossa movimentação processual na segurança jurídica na questão da litigiosidade tão bem tratada na escola no ano passado como um vértice mas prosseguindo antes que eu tire o juízo poderá exigir adiantamento de valores na realização de perícias aí eu escrevi lá não mas no nosso livro escrevi deve existir em outros regionais não sei o que alguém que determina porque aqui a gente chamou a atenção a desirrer a desirrer pede e tem lá suas razões acho que o Daniel Lisboa que me chamou me puxou a orelha lá e disse não a desirrer foi né ah não alguém o Lúcio não sei alguém não me alertou porque eu não sabia como eu não faço não faço parte da especializada de manual de segurança ah o Reinaldo não não alguém me disse mas enfim aí eu já mudei olha se existe essa previsão é porque certamente alguns regionais acabavam mas agora eu posso solicitar um adiantamento de colaboração para manter os nossos peritos gente perito é coisa rara tem que preservar perito é coisa rara tem que preservar perito bom nossa o cara é bom é igual é igual assessor bom que aparecia no substituto no outro dia ele não estava mais lá a doutora Gisele era substituta também na época a gente ia no substituto coisa e tal ah está diminuindo minha nota agora é cinco treinava o assessor coisa e tal ele ficava bom pum no mês seguinte ele estava lá no gabinete bom para ele bom para ele o perito me parece que tem que ser preservado e muitas vezes as próprias empresas tem interesse eu já vi muita empresa que diz não eu assumo o encargo assumo o encargo dos honorários periciais como garantia de que eu vou ter um trabalho com lisura isento tinha lá suas razões para dizer isso era o que eu outro questionamento não havendo crédito do trabalhador nem mesmo em outro processo tem aplicação a condição subsuspensiva de exigibilidade tal qual prevista para o caso dos honorários advocatícios aqui no caso dos periciais tem? não sei é porque essas questões vão se enfrentar lá na execução daqui a pouco o advogado vai quer dizer o advogado vão questionar condição suspensiva de exigibilidade eu penso que não porque está isolada lá no item dos honorários advocatícios embora fale meio que genericamente em sucumbência mas como está isolado lá quando fala em condição suspensiva de exigibilidade eu penso que os honorários periciais tem crédito deduz não tem crédito a viúva paga tinha um classista que gostava de usar essa expressão a viúva paga mas tudo vai para a viúva e aí a viúva paga tem que ser viúva rica não pode ser viúva pobre o limite dos honorários periciais deverá sempre respeitar o máximo estabelecido pelo CSJT não né quer dizer eu acho que não mas eu já vi lá na nossa lista lá naquela lista dos juízes algumas pessoas dizendo não tem que respeitar mas como eu vou perder esse perito no dia seguinte imagine lá em cadê o general Zardo daqui eu vi ele saindo não voltou né e deixou o Gustavo deixou o Gustavo lá o Togo procuração para o Gustavo para defendê-lo ele por cima então lá em Jaraguá do Sul tivemos perícias da fábrica toda setor todo perícia de 400 laudas sei lá o processo ficou parado 300 anos não faz sentido né gente mas só porque eu vi algumas pessoas defenderam não sei mesmo diante do encargo atribuído às partes me parece que não outra pergunta que eu faço aqui uma vez que extingue sua obrigação o prazo de dois anos é decadencial ou prescricional é isso que eu tomei a preocupação lá com relação aos honorários advocatistas isso aqui vai incomodá-los né porque se eu entender que é prescricional nós vamos interromper essa prescrição vamos fazer não sei o que coisa e tal né uma pergunta bastante interessante mas eu não quero entrar na questão do 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 Narbal eu ontem inclusive quando eu estava fazendo isso aqui eu digo será que eu não estou invadindo o espaço aéreo do do Narbal né mas enfim é porque aqui trata de justiça gratuita e diz que extingue-se passar de ser prazo das obrigações do beneficiário então mesmo com justiça gratuita incide condição suspensiva de exigibilidade tudo bem isso já tinha inclusive na lei anterior na verdade e aí lá no final diz passar de ser prazo extinguindo-se passar de ser prazo das obrigações do beneficiário é decadencial ou é prescricional vale ainda essa vale ainda essa distinção ou tudo hoje é prescricional pelo pelo código civil não sei é um debate que vem aí bem bem interessante é bom ir pensando sobre isso se quiserem responder depois me mandar porque eu não tenho essas respostas acho que é o último questionamento aqui o recolhimento das coisas processuais havendo extinção do feito por causa diversa é pressuposto para ajustamento de nova ação trabalhista porque lá no no caso de arquivamento extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência do autor presumindo-se a desistência ele terá como pressuposto o recolhimento das custas processuais salvo se demonstrar que isso e aquilo isso vale também para causa diversa eu também acho que está claro mas eu quis trazer essa pergunta aqui porque eu já tenho visto algumas coisas que deixam em dúvida que deixam que deixam em dúvida com relação a esses a esses itens então gente na verdade são esses os questionamentos que eu estou trazendo para vocês e fazendo uma homenagem aqui a um grande fotógrafo que sou eu não é? e como é que é? Modéstia às favas não é Gilmar? não é isso? Modéstia às favas quem disse isso? bom Gilmar Cavalieri modéstia às favas então eu tirei essa fotinha aqui são esses os questionamentos penso que está no horário e me coloco à disposição e na verdade eu queria ouvi-los mesmo a respeito desses itens que eu trouxe aqui mesmo porque ficou monólogo a gente só fala fala acha que está falando alguma coisa coerente e às vezes está falando algumas incoerências então fiquem à vontade eu não sei mas quem manda não sou eu é a mesa obrigado é eu não sei agora com a palavra o nosso diretor deixamos os questionamentos para depois ou fazemos um ou dois duas perguntas então ok o Rodrigo também pediu uma palavra então primeiro Alessandro bom dia a todos desembargadora Maria parabéns pela exposição a gente teve a oportunidade de debater já o ano passado desse assunto mais especificamente em relação aos honorários periciais desde então e em razão inclusive do tema transversal que foi da escola judicial essa questão da litigiosidade eu venho refletindo sobre o tema e pensando e já escrevi até um artigo sobre isso peguei dados e números e toda essa a reforma inclusive todas essas restrições ou essa redução ou na verdade o aumento dos critérios para a concessão da assistência do salário gratuita ela tem por premissa a constatação de que existe um excesso de litigiosidade na justiça do trabalho e é fundamental a gente discutir se essa premissa é ou não é verdadeira a primeira vista parece que todo mundo vai dizer que sim que existe um excesso de litigiosidade mas para a gente aprofundar o debate e a partir dessas reflexões que eu fiz acho que a gente precisa distinguir fenômenos que tem natureza distinta que envolvem esse fenômeno da litigiosidade o primeiro é conflituosidade ou conflitividade que envolve a sociedade brasileira que é uma característica que a gente não precisa discorrer muito a questão da desigualdade e assim por diante um segundo fenômeno é quanto desses conflitos chegam a apreciação do poder judiciário que aí a gente está discutindo litigiosidade e um terceiro fenômeno é o grau de conflito que existe dentro de cada um desses litígios que a gente pode falar de contenciosidade são três coisas diferentes e se a gente não conseguir distingui-las de modo adequado a gente atira em um e acerta no outro e me parece que a reforma trabalhista pelo modo assaldado como foi aprovada essa lei que o Lúcio bem mostrou aqui nos mostrou aqui ontem não sabia em que queria qual o objetivo que queria atingir e acabou dando tiro para todo lado então e aí a gente tem esse cenário em que a assistência judiciária gratuita na justiça do trabalho ela se tornou mais restritiva do que é o processo civil que é um cenário realmente surreal mas voltando para a questão do excesso de litigiosidade que é essa a discussão da premissa a gente tem que pegar não apenas o aumento do número absoluto de processos porque aí evidentemente eles estão crescendo os números mostram bem isso mas se nós formos pegar a quantidade de legitimados para juizarem ações trabalhistas fazendo uma correlação com o número de ações trabalhistas nós teremos daí um índice de litigiosidade que é um número muito mais preciso então se nós formos pegar a força de trabalho formalmente ocupada no Brasil no número de 2002 a 2015 houve um acréscimo muito grande de formalização de vínculos trabalhistas e por consequência um aumento muito grande do número de leis de timados para juizarem ações trabalhistas o número absoluto nesse meio tempo cresceu não há dúvida mas proporcionalmente a quantidade de vínculos o crescimento da quantidade de vínculos não se refletiu da mesma forma no crescimento da quantidade de processos então a partir disso a gente pode dizer que a sociedade as relações de trabalho no Brasil hoje ou no período de 2002 a 2015 houve uma redução da litigiosidade não um aumento da litigiosidade e por consequência quando a gente constata numericamente esse fenômeno a gente percebe que quando a gente está atingindo ou reduzindo ou aumentando os critérios para a concessão da justiça gratuita a gente está atingindo o fenômeno equivocado por outro lado não há dúvida e eu concordo plenamente que houve nesse período um aumento grande do nível de conflito dentro de cada litígio os processos se tornaram mais complexos o número de pedidos aumentou muitos deles sem dúvida de forma demandas que não são sérias e que a gente precisa tomar alguma providência em relação a isso e aí nesse sentido eu concordo que os honorários de sucumbência podem sim ser um instrumento muito interessante para combater a contenciosidade mas quando a gente reduz a assistência à justiça gratuita a gente está dificultando sem sombra de dúvida o acesso à justiça e por consequência a conclusão é que eu chego é que a gente está dando um passo muito importante para tornar a justiça do trabalho irrelevante e aí atender os interesses daqueles que efetivamente querem acabar com a instituição queria lhe ouvir em relação a esses números aí obrigado bem o que eu esqueci de dizer é que se fizesse pergunta difícil ia ficar preso no elevador eu vou prender ele no elevador porque nós somos vizinhos no prédio e tal e às vezes fazemos alguns debates jurídicos no elevador então aproveitamos bom essa questão é de fato muito importante porque se pegar por exemplo o ministro Barroso ele mencionou lá numa fala dele que o Brasil tem 98% das ações trabalhistas no mundo se eu não estou enganado era esse o número que ele utilizava obviamente que esse número não confere em absoluto se nós pegarmos as ações coletivas dos Estados Unidos certamente os Estados Unidos tem mais ações que o próprio Brasil então quando se trabalha com estatística tem que tomar muito cuidado tem um japonês da estatística que eu não sei o nome dele alguém sabe me dizer eu digo eu tenho medo desse cara eu falo para ele quando a gente vai discutindo nossas reuniões administrativas eu digo eu tenho medo desse cara porque ele trabalha com a estatística e estatística se você considerar números absolutos é um perigo ganhado e é o que normalmente é manipulado para ir para a imprensa é claro que quando se vai tratar de algo que eu quero reduzir e no momento e aí a gente tem que entrar nessa questão no momento econômico político sociológico ideológico que nós estamos vivendo os números são manipulados claro se você pegar uma rede social qualquer você recebe 72 vezes a mesma notícia ninguém vai se preocupar com a fonte ninguém vai se preocupar de relativizar aquilo mas isso é comparado a quem e aí o colega Alessandro tem razão quando ele disse que talvez nós estejamos entrando numa onda reacionária muito perigosa e em prejuígio do próprio judiciário trabalhista e da prestação jurisdicional como todos nós simplesmente fomos passar uma navalha e dizer o seguinte olha ninguém mais tem direito tem que comprovar que é pobre tem que comprovar que é pobre porque existe uma demanda trabalhista muito grande então tem que tomar cuidado com essas questões porque é um discurso fácil é um discurso fácil atrativo e eu vou dizer quando que é atrativo é atrativo quando o doutor Nivaldo está lá no regional às dez e meia da noite é muito atrativo porque nossa quantas ações é muito atrativo quando o doutor Reinaldo sai do nosso tribunal às duas e meia da manhã e tem que convencer a mulher dele que ele estava no regional o que é mais difícil é muito atrativo quando eu chego em casa nove e meia dez horas da noite e minha mulher me pergunta onde é que você estava eu não respondo eu não respondo porque vai dar problema se eu responder então é muito atrativo quando você está lá no primeiro grau assoberbado e daí se depara com aqueles pedidos mas não dá para generalizar não dá para generalizar achar que todo mundo postula pelo umbigo simplesmente sai postulando então agora tem que penalizar como eu disse tem que penalizar aqueles que assim o fazem e nós não podemos entrar nessa onda simplesmente de achar que o cara o cidadão lá já sai postulando de forma aleatória então temos que tomar cuidado eu não não sei exatamente responder em termos de conflituosidade esses números são difíceis também não vou ficar aqui fazendo um exercício de adivinhação mas isso aqui é uma questão muito mais complexa e como eu disse eu tenho medo de estatísticos tenho medo de estatísticos porque estatística você faz é o número que você quer chegar você cria estatística porque na medida em que você não considera dados reais bom eu vou ficar por aqui para com a palavra sucintamente dentro da medida do possível certo bom dia Marildo tudo bem veja como uma questão aparentemente simples às vezes deixa a gente numa espécie de checkmate essa semana que passou eu recebi para homologação um acordo extrajudicial advogados díspares só que quando é apresentado o acordo extrajudicial você não tem uma lide subjacente você não tem outros elementos de aferição se o que está se perseguindo é salário se é indenização condições econômicas das partes envolvidas eu pude perceber que se tratava de um trabalhador que sofreram um acidente de trabalho e o que estava sendo pago ali era uma espécie de indenização uma parte em dinheiro 20 mil reais e a outra parte uma casa no valor de 95 mil reais e foi submetida a minha homologação na hora de finalizar a ata tinha a questão das custas e daí eu dei uma parada uma bloqueada como é que eu vou fazer com isso aqui ele está recebendo 20 mil reais será que eu atribuo parte das custas ao trabalhador e parte das custas ao empregador então rapidamente assim eu percebi que aquilo era uma indenização eu digo bom voltar ao estado colante não é um ganho é uma reparação então eu acabei definindo a justiça gratuita ao acordante trabalhador e na parte do acordante empregador eu fiz pró-rata e fiz ele fixei as custas e determinei o pagamento mas eu não sei como é que os colegas estão encarando essas dificuldades se vai fazer alguma diligência complementar eu gostaria de ver a tua opinião por exemplo nesse caso concreto primeiro obrigado pela pergunta fico muito satisfeito em ter duas perguntas serão somente duas perguntas uma do Alessandro e outra do Goldschmidt que nós sabemos que são dois grandes estudiosos do nosso meio primeiramente segundo com relação ao caso especificamente nós juízes do trabalho sempre fomos assim distinguidos pela questão da sensibilidade sensibilidade por quê? porque o nosso público é um público que nós sabemos de necessitados para dizer o menos de necessitados então nós sempre tivemos a sensibilidade coisa e tal e sempre fomos reconhecidos por isso e até tem aquela brincadeira olha se você quer ser juiz para julgar causas nobres e sair não sei onde coisa e tal grandes causas vai fazer concurso na justiça federal lá você vai julgar grandes casos aqui nós somos do varejo de regra de regra é isso nós acabamos sendo do varejo aqui dois mil reais que é uma coisa insignificante para muita gente nós sabemos que o neguinho paga oito mil reais numa garrafa de champanhe ali no jurerê na temporada paga certamente dinheiro não sei de onde mas não porque o cara que trabalha para ganhar coisa e tal já vai pensar duas vezes mas enfim deve ser dinheiro do pai dinheiro não sei o que coisa e tal e tudo mais mas nós sempre sempre tivemos então essa questão da sensibilidade eu acho que é uma coisa que nós não podemos perder é uma coisa que nós não podemos perder nós temos que ter consciência nós somos juízes do trabalho que o nosso público é tal é a mesma coisa que botar com todo o respeito e até onde eu consigo enxergar o juiz criminal para tratar de assuntos de família do direito de família e eu sempre dizia na sala de audiência bom mais complicado do que a questão do vínculo empregatista e empregada doméstica que ali sai tudo é o direito de família mas é o que nos aproxima justamente a questão da sensibilidade então o que eu vou te responder eu acho que foi muito bem nós temos que continuar tendo essa sensibilidade nós não podemos perder essa sensibilidade sob pena de nos desvirtuarmos de uma forma tal que de fato daqui a pouco não fará mais sentido a existência de um ramo específico para tratar de demandas trabalhistas de conflitos trabalhistas se esses conflitos serão tratados tais e quais como outros qualquer então eu mando lá para o juiz criminal o caso do direito de família nós sabemos que não é não é assim não pode ser assim e aí entra na questão da relativização nós temos que tratar cada caso como um caso especificamente não vou continuar falando porque senão eu vou apanhar aqui mas tá bom obrigado aplausos obrigado obrigado obrigado